Esta mulher está passando na rua Abandone quase noa, já foi linda e foi querida Ela foi tudo para os homens de dinheiro Para os tais aventureiros, nas madrugadas perdidas Hoje ela passa, nem digando a triste sorte E vai de encontro com a morte, nesta maldita bebida Ela zombou, do amor que lhe ofertei Esta mulher que eu amei, é o fantasma da minha vida Esta mulher que eu amei, é o fantasma da minha vida Esta mulher zombou da minha amizade Mas é uma grande saudade, que está dentro de mim É o grande amor, que eu trago sempre com medo Esquecê-la não consigo, e vivo sofrendo assim Às vezes choro, a minha grande amargura Esta cruel criatura, deixou no peito a ferida Esta ingrata, arruinou o meu caminho Agora ela é pra mim, o fantasma da minha vida Ai, 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 ai Agora ela é pra mim, o fantasma da minha vida Tchau, tchau, tchau